Quando puder. Já pode há muito tempo. Yo! Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mano, hoje eu vou trazer pra vocês tutorial de combo de Ground Moves, hein, mano? Quero ver todo mundo treinando aí e sair, mano, driblando todo mundo, tá ligado? Porque aqui nós é moleque rabisqueiro, rabiscante, dribante e toma aquele famoso remédio de Brawl, tá ligado? E é isso. Mano, lembrando, já deixa o like aí, mano, pra fortalecer e ajudar a gente a conhecer cada vez mais rápido. Se inscreve no canal quem não for inscrito e é nóis. Tamo junto! Então, bora pro passo a passo. Rapaziada, eu tô com as tranças feitinhas, tá ligado? Vou fazer o bagulho sem... sem... bora. Foda-se. Bora. Aí, rapaziada, quem quiser anunciar, tá tudo certo. Demorou? É isso. Ó, hoje o que a gente vai ensinar... Então, já anuncia meu canal na sua testa. Ó, vai aparecer aqui, rapaziada, o nome do canal do Lão. Escola de futebol. Cola lá, que o canal é muito férias, ele sempre me dá uma moral de me ajudar, né? A gravar os vídeos editando aí o vídeo por semana pra mim. Então, nada mais justo que vocês irem lá e se inscreverem no canal dele também. Demorou? É isso, ó. Hoje o competente vai ensinar isso daqui, ó. Lembrando, tá? Isso aqui dá pra você usar em qualquer lugar, pra qualquer coisa. Mas, o mais comum é pra você, além de ganhar controle de bola, você fazer o jogo pro marcador não chegar de primeira editando o bote, tá? Porque se ele chegar de primeira, ó. Vem. Mas, gente, vocês estão me marcando. Se você me dá um bote, eu tô aqui, ó. Você não vai saber onde você vai dar um bote, ó. Tá ligado, hein? É isso. Então, mano, você não vai saber onde você vai dar um bote. Então, por isso que é importante saber os problemas do clubes, tá certo? Fora que é muito bonito e muito estiloso pra você usar no jogo, tá certo? Ó, hoje eu vou ensinar um bem básico pra vocês, tá? É muito básico, muito tranquilo de fazer. Só com tricks que eu já ensinei aqui no canal, tá certo? Que seria esse daqui, ó. Beleza? Mano, curtinho, facinho, estiloso, tranquilo do jeito que vocês gostam. E eu sei que vocês curtem, por isso eu peço pra deixar o like aí se vocês gostaram. Demorou? Então, rapaziada, esse combo vai ser a junção de quatro tricks que eu já ensinei aqui no canal. Beleza? Primeira delas, que seria o primeiro passo, é o V. Ó, o moleque já vai até pegar. Pega a bola. Pega a bola. Ó, pega aí, pega aí. Foi lá embaixo. Então, rapaziada, agora de fato o primeiro passo, tá? Que seria o V. Ó, a bola vai estar aqui do lado da sua perna não dominante, tá? Você vai pisar ela, ó. Passar por trás de você e pegar com essa perna, tá? Esse é o primeiro passo. Se você quer aprender aí, ó, tá aí no Icardio, tá ligado? O Léo vai colocar aí pra vocês. Cola lá, se você não sabe aqui ainda o V, tem um tutorial específico dele. Beleza? Todas as tricks aqui tem um tutorial só delas, que vai estar sempre no Icardio aqui. É desse lado ou é desse lado? Esquerdo. É desse, né? É. Sempre vai estar aqui no Icardio, tá? E aí vocês dão uma olhada, ó. Beleza? Então, o primeiro passo, só pra lembrar, o V. Perfeito? Bora pro segundo, então. Ó, o segundo passo seria, depois que você fez o V aqui, ó, quando você pisou com a sua perna forte, você vai fazer um triângulo aqui, ó, que eu já ensinei. Tá? Bora pro terceiro agora, que seria outro triângulo, só que não tão curtinho quanto esse, seria passando a bola pro outro lado, tá? Então, ó, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Esses são os três primeiros passos, tá certo? Lembrando, tá, rapaziada? Se vocês não estiverem aí conseguindo aprender só com os vídeos, mano, eu tô aí dando aula agora, tá certo? Só colar aí, ó, vai estar um e-mail aqui na tela. Léo, você vai botar na tela? Com certeza eu vou colocar o e-mail na tela. direto, quando eu falo aqui, ó, tá aqui na tela e o Léo não coloca. Eu fico, olá, então vai estar na tela? Vai estar na tela. Vai estar na tela. E-mail é o seguinte, ó, leofreestyle.fs21, arroba, gmail.com. Demorou? Manda lá, querendo saber das aulas, que vamos te passar os valores e tudo mais e como funciona. E tudo mais. Você não pode perder as aulas exclusivas com o Léo Freestyle, hein? Você não pode perder. Demorou? Então, além de ser umas aulas aí pra você aprender freestyle, street, futebol de rua e tudo mais, também pra virar meu parceiro, ser meu amigo. Demorou? Vamos agora pro quarto passo, que seria o pullback, tá certo? Que seria essa trick aqui, ó. Demorou? Primeira trick, segunda trick, terceira trick, quarta trick. Beleza? Então seria a junção de todas elas, tá certo? Esse seria o combo. Agora, uma dica importante pra vocês, rapaziada. Vamos colocar aí uma dica especial a mais aí. Pra um combo de groundwork sair bonito, não basta só você saber fazer as tricks que compõem o combo, sabe? Você tem que ter um negócio chamado flow. Isso que você tem que ter pro combo sair bonito. Cuidado, hein, Alfa? Carimbo. Cuidado. Então, beleza. Você tem que ter um flow, mas isso daí é um assunto que eu vou abordar com mais complexidade, tá certo? Num próximo vídeo aí. Não sei se vai ser no próximo, mas num vídeo futuro, que eu vou explicar todas as vertentes do futebol freestyle, o que é street, o que é freestyle, o que é gap, o que é não sei o que. Gap nem existe, eu não sei porque foi gap, eu tô viciado em Mortal Kombat. E se você não quiser aguardar pelo futuro, você pode mandar um e-mail para esse professor aqui e aprender exclusivamente com ele. Ah, se não quiser aguardar o futuro aí para sair esse vídeo, manda lá que é nóis. Mas, né, como eu disse, mesmo que você saiba aí, vale a pena fazer as aulas aí porque sempre a gente tem uma dica a mais, né, mano? Tipo, vamos supor, eu pretendo até fazer uns tutoriais 2.0 aí de algumas coisas que já foram, porque a gente sempre tem coisa a mais para falar aí para a galera, tá ligado? Para dar como dica. Voltando aqui, você precisa do flow, que seria o quê? O flow meio da palavra de subir, tá ligado? Seria o subir. O baga no ping não pode ser um combo aqui, ó. Igual eu tava te mostrando de passo a passo, ó, que sai travado, tá ligado? Não pode ser assim. Tem que ser fluido. Você nem nota direito a transição de uma trick para a outra. Deixa eu ver aqui, ó. Tá ligado? Então, mano, o flow seria isso. Não necessariamente velocidade, tá? Tem muita gente que faz velocidade, mas faz todos lados, assim. Mano, faça no flow. Mesmo que seja mais lento, assim, o flow é o que importa, que deixa a trick estilosa. Beleza, rapaziada? Lembrando, se inscrevam no canal, por favor. Agora estamos voltando aí com a frequência. Estou muito feliz agora, mas vai voar. Vai não, Leão? Vamos voar. Vai voar, opa. Nós vai voar. Nós vai voar. A voar. Nós vai voar. Nós vai voar. Tá ligado? É isso. Mano, se inscreve no canal, deixa o like para a gente crescer cada vez mais rápido. E o YouTube aí recomendar nossos vídeos. E é isso. Me sigam no Instagram também, arroba leonfreestyle21. E é nóis, família. Tamo junto. Até o próximo vídeo.